Música Enfim, já chegou na nossa cidade o Orquidário Flores do Lago, direto de Patos de Minas, quinta e sexta-feira. Sérgio, estamos aqui mais uma vez, grande sucesso e muitas novidades trazidas por vocês para o nosso município. Tem muita catileia, que é o mais raro no Rondônia, tem catileia à vontade, pode vir cá. E tem cataceto preto hoje, tem a muda do cataceto preto, edificado, tá no jeito. E tem que vir quanto mais cedo, né, para pegar mais opções também. Quanto mais cedo, mais opção, porque tem um pouco da carga que vai para a qual não pode mexer. Então, daqui tem que vir mais cedo. Hoje vocês também estão oferecendo aí o parcelamento que facilita para as pessoas estarem adquirindo as suas flores, né? Até três vezes, até três vezes no cartão. Sérgio, aproveitar o dia dos namorados, o que não falta são opções. E quem não gosta de flor, orquídea, mais ainda, né? É, tem que comprar para a namorada e dar uma paçogra, porque depois que casar, aí você já não dá mais. Aproveitar a oportunidade. Aproveitar, tá na hora. Olha, além da variedade, as flores do orquidário e flores do lago também têm muita qualidade. E esse é um grande diferencial, né? O maior diferencial é que ela é produzida no clima quente. Quer dizer, lá faz um pouco de frio, mas faz o mesmo calor do Rondônia. Então, ela chega aqui adaptada. Tem durabilidade. Tem muita durabilidade, pode ser eterna. Se a gente vai, a planta fica se cuidar bem. Quinta e sexta-feira aqui em Rolim de Moura, sábado e domingo em Cacoal. É, quinta e sexta aqui e só voltamos depois, acredito que em dezembro. Então tem que aproveitar essa oportunidade. Tem que aproveitar, é duas vezes ou três no máximo por ano. Até que horas vocês ficam aqui hoje, quinta-feira, certo? Estou oito, oito e pouquinho, enquanto está aberto, estamos aqui. Agora começamos depois das oito e meia. E amanhã também? Também, depois das oito e meia. Depois, convite para o pessoal vir para cá e fala mais uma vez da variedade que você trouxe dessa vez. Ó, é basicamente uma mesma variedade da outra vez, porém outras cores. E para quem nunca adquiriu, venha conhecer, né? É, venha conhecer. Traz o marido para pagar, o talão de cheque, o cartão. Rogiane, você é de Novo Horizonte, veio para acompanhar hoje o Flores do Lago aqui. Fala para a gente, há quanto tempo que você é cliente do Sérgio? Já três vezes que ele vem aqui. Eu não sei a quantia de ano, mas é a terceira vez que eu estou vindo comprar deles. E você escolhe as suas flores pelo nome, é isso? Escolho, porque senão fica muito repetitivo em casa. Aí eu já venho na cabeça qual é que eu vou querer. Chega aqui, eu pergunto, aí ele fala e eu já pego a que eu quero. Você disse que eles já trazem encomenda para vocês lá de Patos de Minas? Traz, a gente manda mensagem pelo WhatsApp e eles trazem já, já acerta o que você vai querer. Para hoje já está garantida a compra, a sua e a da família, né? Já, tanto da minha mãe e da minha irmã. Quantas vocês estão levando? Eu estou levando três, a minha mãe acho que está levando mais cinco e a minha irmã está com o carrinho cheio ali. Tudo para Novo Horizonte? Tudo para Novo Horizonte, para 156, sul. Compensa comprar aqui? Compensa, porque se é para a gente comprar aqui na cidade, o preço é muito alto. E do Flores do Lago? O preço é bom. E vocês parcelam também? Parcela. Toda feliz, indo embora cheia de flor. Nossa Senhora, muito bom. Olá! Olá! Legenda Adriana Zanotto